Diziam que era verdade, eu juro. Será que era mesmo? Incrível. Churrasco de... Disse que era o quê mesmo? Pensando bem, talvez seja melhor deixar como mistério. Estou feliz que está aqui. Está? Claro. Por todos vocês. É claro. Eu me sentia muito só. Alguém maravilhosa como você não deveria se sentir sozinha. Obrigada, Ned Malone. Por isso também. E você lava os pratos. Aonde está indo? Você verá. Toquei seu rosto. Alguém maravilhoso como você. E a beijei. Ned! O que você está fazendo? Entre aqui comigo. Não vou pedir de novo. Espera aí. Eu estou indo. Só um segundo. Quase pronto. Verônica, espera aí. Verônica. Eu acho que tivemos o mesmo problema. Como é? Não dormi. Nem eu. Professor. Sim? Eu tenho um problema. Ela compreenderá. Quem? Quem deixou para trás? Como é mesmo o seu nome? Gladys. Ah. Nome adorável, Gladys. Verônica também. Este é o problema. Quer dizer... Eu amo Gladys. Mas ela deve pensar que eu estou morto. É, de fato. Então... Não seria como se... A estivesse traindo. Seria? O que me diz, professor? Eu digo que está na hora de um de nós ir para a cama. Boa noite, Nédia. Obrigado. Por nada. Verônica. O que houve? Está trêmula? Eu não sei. Havia alguém aqui. Um homem. Bem onde você está agora? Não há ninguém aqui além de nós, querida. Foi só um pesadelo. Ele... Ele era bem morino. Olhos castanhos. Sua... Sua mão tocou o meu rosto. Parecia tão real. Às vezes, a noite pode trazer estranhas sensações. Estamos a 40 pés do chão. Um salto e tanto, se for verdade. A menos que o homem dos seus sonhos possa voar. Me sinto uma tola. Não acho que tenha sido tola. Não sou assim tão agitada. Que bom que foi. Me deu mais uma chance de vê-la esta noite. Perdoem a nossa intromissão, mas ele foi insistente. Meu pesadelo. Eu sou Nico. Sou seu marido. Então está dizendo que quer comprar Verônica? É o costume de minha tribo. Só pode estar brincando. De fato, Ned, em vários países do mundo, África, por exemplo. Os homens comercializam suas esposas como gado. É. E de onde eu venho? Se alguém tenta fazer isso, se arrepende para o resto da vida. A mulher, Verônica, ela é sua? Com licença. Não estamos na África. Eu não sou um bicho. E não estou à venda. É uma oferta muito generosa. Mas não obrigada. Agora adeus. Então a mulher é sua? Sim. Verônica é minha. Ned! Não. Eu compreendo. Considere minha oferta. Eu voltarei. Quero uma resposta. Se ele recusar? Lutaremos até a morte. Eu sou alguém que você não deve temer. Você é linda. A primeira vez que a vi, meu coração quase parou. Só podia ver seu rosto. Seu sorriso. Até a floresta silenciou. Como se meu amor ordenasse que os animais se calassem. Existem outras mulheres na sua tribo. Não. Você não compreendeu. Eu era apenas um garoto. Seis, talvez sete anos de idade. Foi a primeira vez que eu te vi. Você me viu? Há tantos anos? Em meu sonho. Seu sonho. E milhares de outros desde então. Me diga que não sonhou comigo. Nossos sonhos são uma profecia. Pertencemos um ao outro. E sem você, eu sou apenas metade de mim. Não. Vá embora. Não. Isso é ridículo. Eu sei que não concorda com isso. Você não pode lutar com o Nico. E quem pode? Summerlee? Você? Por que não? Eu não pedi a sua proteção. Você não precisa pedir. Eu não preciso de um herói. Ou enfrento ele ou ele vai tomá-la como sua esposa. Eu não vejo nenhuma outra opção. Mas talvez eu vejo. Vamos ver se eu entendi. Vamos ter que envenenar o Hoxton para poder curá-lo. A infecção está destruindo os glóbulos vermelhos. Combateremos isso da mesma maneira que se combate o câncer. Toxificando seu sangue, as bactérias serão eliminadas. Eu espero nunca ficar doente perto de você. O que? Onde você está indo? Muito bem. Vamos acabar logo com isso. Esta luta não é sua. É minha. Bem, neste caso, somos dois. Então, venda-me a sua mulher. Eu não pertenço a ele. Ned, por favor, pare. Fique de lado. Pode se machucar. Minha, por favor. Tchau. Tchau. Mãe, por favor. Tchau. Tchau. Parem, vocês dois parem agora. O que você está fazendo? Pondo um fim nisto. Abaixe esta faca, Veronica. Poderão lutar pelo meu cadáver. Veronica, por favor, não. Vocês vão parar? É um truque. Ela não vai fazer isso. Adeus, Ned. Não! Por que? Por que a minha vida é mais valiosa que um de vocês? Você seria capaz disto. Seria? Negar a profecia. Contrariar nossos corações. Foi apenas um sonho. Isto é seu. Você sairá de minha vida, Veronica. Mas estará sempre em meus sonhos. Faça um bom regresso, Nico. Cuide bem dela. Que isto fique bem claro. Não pertenço a ele. E nem a você. Não pertenço a ele. Ah! Não и por que? Ah!